Estando longe, nada mais metafórico do que falarmos sobre exatamente o assunto principal, que é o metaverso. Ou seja, o metaverso é, na verdade, essa capacidade de ficarmos longe e próximos ao mesmo tempo. E eu queria começar dizendo a vocês o seguinte, o mundo avança em uma velocidade exponencial e a nossa tendência acaba sendo superestimar o que a gente pode fazer em um ano e subestimar o que vai acontecer em dez anos. Ou seja, nós temos um cérebro que raciocina de maneira linear, enquanto o mundo avança de forma exponencial. Se eu pedir a qualquer um dos senhores me deem os números na sequência dois, quatro, todo mundo vai dar seis, ninguém vai dar oito, porque nosso raciocínio vai por progressão aritmética e o mundo evolui em progressão geométrica. Então, dentro desta visão, nós podemos afirmar que tem uma conjugação de fatores nesse momento que está nos levando ao metaverso. E as redes sociais, sem dúvida, foram o treinamento inicial da população para o metaverso. Ou seja, nas redes sociais, todo mundo quer se mostrar mais bonito, mais rico, mais feliz, independente da sua realidade cotidiana. O metaverso vai apenas agudizar esta tendência. E por que eu digo isso? Porque no metaverso nós temos uma visão diferente das nossas possibilidades. No mundo real, no mundo físico, nós dizemos be all you can be, ou seja, seja tudo aquilo que você puder ser. E no metaverso, diferente disso que a gente vai dizer é be all you want to be, ou seja, seja tudo aquilo que você quiser ser, onde a possibilidade é infinita. E claro que isso é muito atrativo para todo mundo. Além disso, nós estamos atrás de um mundo muito mais inclusivo, muito mais justo, aceitando as diferenças. E novamente o metaverso surge como potencialmente uma resposta para esse mundo mais inclusivo. Então, como se não bastasse a tendência a um mundo mais inclusivo e o treinamento que tivemos dentro das redes sociais, Mas, para completar tudo isso, a pandemia ainda agudizou as sensações de insegurança, de distanciamento, que acabaram antecipando as tendências ao metaverso. Mas afinal, o que é o metaverso? O metaverso, na verdade, é um termo cunhado pelo Neil Stephenson, em 1992, no livro Snow Crash. E é a primeira vez, nesse livro, que a gente vê a possibilidade de be all you want to be. Ou seja, nessa obra, um entregador de pizza no mundo real se transforma num príncipe guerreiro no metaverso. Ou seja, ele vai muito além da sua possibilidade. O conceito metaverso significa ampliar sua vida, seus interesses, rotinas e relações que você tem no mundo físico. Agora, tudo isso acontecerá no universo digital. Ou seja, no metaverso, nós vamos construir as nossas casas, passear no shopping, frequentar bares, assistir shows com os amigos, tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E você vai poder fazer isso usando um device de visão, se for o caso, um óculos imersivo, ou pode usar também para entrar no metaverso a tela do celular e do laptop. O resultado emocional disso vai ser uma total incapacidade de distinguir a realidade da ficção. Ou seja, nós estaremos com tudo junto e misturado ao mesmo tempo, vivendo esta duplicidade de vida física e digital. Importante frisar que o metaverso e realidade virtual são dois assuntos distintos. O metaverso é um ecossistema cheio de mundos, de cidades distintas que nós vamos explorar no nosso dia a dia. E o VR, o virtual reality, a realidade virtual, é uma das formas da gente acessar e interagir com esse ecossistema. Então, o Nea Singh diz que temos toda uma nova existência a partir de agora que vai ocorrer dentro desses ambientes virtuais. E como o próprio nome sugere, meta significa além. É exatamente isso que está acontecendo neste momento. O metaverso representa, eu diria, um universo muito maior do que existia até recentemente, e ele acaba adicionando inúmeras camadas de ampliação da experiência humana. Então, enquanto o metaverso é muito atrativo para todos nós, seres humanos, o conceito de propósito corporativo também está no lado das pessoas jurídicas, evoluindo tão rápido quanto a tecnologia. Então, vamos analisar isso. Há pouco tempo atrás, uns 10 anos atrás, nós, quando estávamos no comando de uma empresa ou num conselho da empresa, a grande discussão era what business are we in? Qual é o nosso negócio? A gente estava preocupado em focar exatamente naquilo que era a nossa responsabilidade. E mais recentemente, há uns 5, 10 anos atrás, esse tipo de propósito ou de obrigação ou de missão da empresa, que era what business are we in? Qual é o nosso negócio? Migrou para um novo propósito que era agora analisar what problems are we solving? Que problemas dos nossos clientes nós efetivamente estamos resolvendo? O que já ampliava muito o propósito das corporações. Pois bem, ainda mais recentemente, há questão de 2, 3, 4 anos atrás, as empresas tomaram como decisão um novo mantra corporativo em termos de propósito. Não é mais what business are we in? Qual é o nosso negócio? Nem what problems are we solving? Que problema nós estamos resolvendo? E sim, what dreams are we fulfilling? Que sonhos nós estamos realizando dos nossos clientes? Abrindo, então, imensamente o espectro de oportunidades e, claro, como consequência, levando as marcas a se interessarem de maneira bastante grande no metaverso. Porque o metaverso é, potencialmente, esse local onde nós vamos poder realizar todos os sonhos dos nossos clientes. Por isso, então, corporações geraram uma verdadeira corrida do ouro. Estão todas correndo pelo pioneirismo de entrada nesse novo mundo que significa o metaverso. Então, empresas como Nike, por exemplo, entraram no metaverso pioneiramente, já estão produzindo cripto-sneakers, ou seja, tênis para nossos avatares ou gêmeos digitais. Você compra um tênis, então, não para você usar no mundo físico, mas para o seu gêmeo digital, o seu avatar, usar no mundo virtual, no metaverso. Adidas acabou de criar toda uma coleção para que os avatares adquiram essa coleção e usem nas festas, nos shows, nos eventos, nos jogos e assim por diante. Carros como o da Mercedes, da Tesla e da Rolls-Royce estão sendo oferecidos dentro do metaverso para que os avatares o adquiram e possam se locomover dentro de todos esses mundos que surgiram. Marcas de grife estão lançando, fazendo desfiles de moda de seus modelos mais inovadores dentro do metaverso. Para quê? Para que os seus avatares, os nossos avatares, os gêmeos digitais, possam adquirir os tênis, as roupas e, com eles, frequentar tudo aquilo que o metaverso oferece. A Dior está fazendo a mesma coisa, a Balenciaga fez um acordo com a Fortnite para oferecer moda dentro dessa grande plataforma de games, a Apollo, o Ralph Lauren. E não é só grife nem carros de luxo, não. Nós estamos vendo também que produtos de consumo cotidiano estão também em desabalada carreira rumo ao metaverso. A Coca-Cola é um bom exemplo. A loja H&M, que é uma espécie de Renner ou C&A global, está lançando sua loja no metaverso. A Stella Artois Cerveja está patrocinando corridas de cavalo no metaverso. Nós temos a Mastercard, temos a IKEA, enfim, uma infinidade de empresas que estão abraçando, nesse momento, o metaverso. E, em função disso, a gente tem visto coisas que parecem uma loucura. Eu diria até que, se a gente botar uma lona é um circo, se botar um muro é um hospício. Porque você, de repente, vê uma bolsa incorpórea, uma bolsa que não existe no plano físico, é apenas uma bolsa digital da Gucci, sendo vendida por 4 mil dólares para que um avatar possa usar essa bolsa numa festa dentro do metaverso. Nós temos essa moça que criou um tênis chamado, um tênis que ela mesma chama de um tênis cool, e esse tênis foi vendido 3 milhões de dólares desses pares de tênis em 7 minutos. Ou seja, essa é a moça que criou esses tênis radicais e que, em 7 minutos, vendeu 600 pares de tênis por 3 milhões de dólares. E, notem bem, tênis que existem apenas digitalmente. A Aglet, por outro lado, uma empresa também que produz calçados esportivos, o que ela faz agora? Ela lança seus tênis virtualmente no metaverso, digitalmente no metaverso, e, depois, os que são melhor apreciados, que são mais vendidos, os favoritos, ela acaba trazendo para o mundo físico e lançando no mundo real. Então, como dá para a gente ver, no metaverso, nós vamos ter uma vida muito parecida com a que a gente tem no dia a dia. Então, o que vai acontecer? Eu estarei, por exemplo, no metaverso, dentro de um shopping do Avaquim Life, que é um dos mundos do metaverso, entrarei numa loja da Disney, verei uma camiseta que eu gosto, vou comprar aquela camiseta para o meu avatar usar dentro do metaverso. Aí eu vou sair da loja da Disney, vou entrar numa outra loja ao lado, uma loja da Nike, e, nessa loja, eu vou ver um par de tênis. Eu vou querer esse par de tênis para mim no mundo físico. E o que eu vou fazer? Eu vou comprar no metaverso, e, quando eu chegar em casa, o tênis vai ser entregue lá na minha residência. E, provavelmente, muito em breve, eu vou entrar no Shopping Guatemi, em São Paulo, e vou ver um boné que eu vou gostar, e que vou querer que o meu avatar use, e vou comprar no Shopping Guatemi, e, quando eu entrar no metaverso, o meu avatar já vai estar usando aquele boné. Ou seja, vai ser tudo junto e misturado, nós vamos comprar coisas no metaverso, e usar no mundo físico, vamos comprar coisas no mundo físico, e usar no metaverso, e toda esta dualidade inclusiva, esses dois mundos, vão simultaneamente ser vividos por todos nós. Dentre todos os grandes players, nesse momento, que estão na disputa de território para ter proeminência no metaverso, os produtores de games, sem dúvida nenhuma, estão na frente. E aí vem a pergunta, o que o Sea of Thieves, o que o Animal Crossing, ou o próprio Fortnite, tem em comum? Fácil de dizer. Na verdade, o que eles têm em comum, é que eles são locais, já hoje, neste momento, de se encontrar, e de se socializar, e não apenas de jogar. Ou seja, aos poucos, plataformas de games, como Fortnite, como Roblox, estão fundindo jogos, shows, redes sociais, tudo numa mesma plataforma. Basta dizer, que em 2019, a Fortnite lançou o filme The Rise of Skywalker, do Star Wars, dentro da plataforma, exclusivo para quem frequenta o Fortnite. Ariana Grande, no ano passado, fez um show para 12 milhões de fãs, dentro do Fortnite, o que demonstra, portanto, o volume enorme de gente, que já frequenta, este mundo, chamado metaverso. Então, a linha que separava, os games, da indústria de entretenimento, está se tornando, cada vez mais tênue. Os novos games, estão substituindo, não apenas os games antigos, mas também, estão substituindo a TV, e a Netflix. Ou seja, de acordo com a Global Data, o mercado de games, vai movimentar, em 2025, 300 bilhões de dólares, mais do que a indústria de cinema, e músicas somadas. Claro, que com tudo isso, não é à toa, que o Zuckerberg, resolveu entrar, e abraçar, o metaverso, inclusive, mudando o nome, da sua empresa, de Facebook, para meta. Muita gente acredita, que a meta, ou o antigo Facebook, está sendo pioneiro. Na verdade, não está sendo pioneiro, ele está atrasado, porque muitas outras empresas, já estão na frente deles. Eles têm competência, têm dinheiro, e têm dados, para tirar o atraso. Mas, nesse momento, estão atrasados. Já existe uma enorme indústria, operando dentro do metaverso. A Tencent, por exemplo, já tem um verdadeiro ecossistema, operando no metaverso. E, eu sou capaz de dizer, que há centenas, ou milhares de empresas, de gateways, de identidades, de avatares, de interface, bancos, empresas financeiras, inteligência artificial, visualização, e gêmeos digitais, agências de propaganda, muitas, e muitas, e muitas empresas, já operando, dentro do metaverso. O Brasil, também, não está ficando atrás. A Biobot, por exemplo, levantou, recentemente, 20 milhões de reais, com o objetivo, de criar uma agência, de publicidade, para avatares digitais, ou seja, uma agência de publicidade, que ao invés de usar, influenciadores humanos, vai passar a usar, influenciadores digitais, como a Satico, por exemplo, que é o avatar, o gêmeo digital, da Sabrina Sato. Mas, além dessa agência, marcas como o Consul, já estão dentro, do metaverso. A Lacta, já entrou no metaverso. O Banco do Brasil, já lançou, agência bancária, dentro do The Central Land, entra no metaverso. E tudo que a gente lê, seja em revistas técnicas, ou em noticiários, a gente percebe, que este é o assunto do momento. Milhões de brasileiros, se antecipando, a entrada do Facebook, no metaverso. Terrenos virtuais, movimentando centenas, de milhões de dólares, ou de milhares de dólares, Adidas entrando. Metaverso, movimentando 30 milhões, em três vendas, de um iate virtual, por exemplo. Tokens do metaverso, se valorizando. Ou seja, tudo que a gente lê, leva a esta sensação, de que há potencialmente, algo relevante, importante, que merece ser avaliado, com cuidado, por todos nós. E todas as análises, e reports, que a gente recebe, mostram, que o mundo está indo, nessa direção. Então, hoje a nossa vida, o nosso bem-estar, já depende, cada vez mais, de uma realidade mista, que engloba, tanto o mundo físico, quanto o digital. Quanta gente que sofre, por não ter um like, em alguma das redes sociais, ou seu sucesso, fica dependente, de quanto é que ele é aceito, ou cancelado, na rede social. Então, nós já estamos, com esta vida dupla, de certa maneira. E uma das primeiras revoluções, do metaverso, sem dúvida, vai ser, a área de educação. Há uma oportunidade imensa, de exploração, da educação, no metaverso. Estão surgindo escolas, dentro do metaverso, ou escolas falando, sobre metaverso, em praticamente todos os países, inclusive no Brasil, com a escola metaverso. As oportunidades, que a educação oferece, em termos de imersividade, ou seja, o que o metaverso, pode trazer, para a educação, em termos de experiências únicas, é realmente impressionante. Por exemplo, nós podemos, estudar astronomia, ou geografia, de uma forma, absolutamente, lúdica, e imersiva. Podemos estudar história, não lendo nos livros, mas descendo, numa praça da Grécia, para ouvir um discurso de Sócrates. E lá, nessa praça, nós vamos poder, analisar, não somente o discurso, mas como viviam os gregos, nessa época, numa experiência, sem precedentes, para a área, de educação. Mas nós podemos ir além, podemos jogar, por exemplo, xadrez numa praça, com alguém que nem está nessa praça. Eu, e esse companheiro, amigo de outra cidade, ou país, vamos estar de óculos, vamos jogar xadrez, um com o outro, apesar de estarmos, totalmente distantes. Eu vou poder jogar ping-pong com alguém que está em outra cidade, aonde o menino vê a moça, através de um avatar, e a moça vê o menino como avatar, apesar dele ser uma figura real. E ambos podem jogar ping-pong, apesar de estarem em locais, absolutamente distintos. Então, no fundo, temos que entender, que o metaverso é uma representação digital do nosso mundo físico, sem perda de uma continuidade de tempo e de espaço. Nós estaremos simultaneamente vivendo no mundo físico e no metaverso ao mesmo tempo. Um bom exemplo de mundo que já existe, e está atuante, e bastante frequentado no universo do metaverso, é o Avakin Life. Nesse mundo, nós podemos nos vestir para uma festa, podemos ir dançar, ir num karaokê, ou frequentar um show. E vejam, por exemplo, o Raikais, que é um rapper brasileiro, reuniu 2 milhões e meio de pessoas no seu show no Avakin Life. O Boticário, por exemplo, resolveu criar uma loja dentro do shopping do Avakin Life, uma loja de esquina muito bem colocada dentro desse shopping. E, em questão de meses, teve 9 milhões de visitas nessa loja. Isso mostra bem que nós não estamos falando de algo que ainda está muito embrionário. Já tem milhões e milhões de pessoas dentro do metaverso. Outro mundo, além do Avakin Life, é o Invo. Um mundo onde a grande vantagem dele é a semelhança que os avatares ou gêmeos digitais têm em relação a nós mesmos. Muito bem elaborados, o que dá uma identidade muito maior de cada um de nós em relação ao nosso avatar. Então, dentro do Invo, você vai poder escolher se eu quero uma cintura mais fina, um quadril mais largo. Você vai poder redesenhar o seu corpo, vai poder comprar a roupa que você quiser para vesti-la enquanto está dentro do Invo. E nós temos, na verdade, 30 milhões de itens disponíveis para nos vestirmos ou trajarmos dentro desse mundo. Podemos usar tatuagens, usar piercing, podemos nos vestir uma personalidade única e própria que cada um de nós sempre quer ter. Podemos adotar um cachorro, podemos construir uma casa dentro desse mundo, mobiliar essa casa, convidar os amigos para estar conosco na nossa casa dentro desse mundo e aí sair mais tarde para dançar num nightclub ou até participar de alguns jogos interativos. Então, vejam, o mundo completo está dentro do Invo e é onde eu vou me ver de forma muito mais identitária, porque eu estarei vendo um avatar muito parecido comigo. Mas, além do Invo do Avakin Life, nós temos o Bloctopia, nós temos o Everdome, nós temos a Virbela, o Upperland no Brasil que já já estará oferecendo entretenimento, esporte, educação, negócios, cultura, ou seja, um monte de países, cidades, mundos diferentes que estarão dentro do metaverso. E o próximo passo, evidentemente, tem de ser, precisa ser, a interoperabilidade entre os vários mundos que nós iremos habitar. E por que eu digo isso? Porque hoje eu compro uma camiseta no Invo, eu não posso ir ao Avakin Life com essa mesma camiseta, eu teria que ter outra camiseta lá. Ou se eu tiver um cachorro em um dos mundos, eu não posso levá-lo para o outro. Cada mundo é isolado um do outro e, portanto, a interoperabilidade é que vai nos dizer se esse mundo, se esse metaverso vai exponencialmente crescer ou será mais lento no seu desenvolvimento. importante entender que na década de 90 havia 60 mil BBSs no período pré-internet só nos Estados Unidos. E cada um desses universos, dessas BBSs, falava dentro da própria empresa. Eu podia mandar um e-mail para alguém que trabalha comigo, não para alguém que não trabalha comigo. Até que surgiu o WWW, esse protocolo de linguagem comum e uniu tudo isso no que nós conhecemos hoje como internet. Então, estamos nesse momento já discutindo e já progredindo rumo a esse mesmo protocolo de linguagem comum que una, que possa unir todos os mundos do metaverso. Eu estive recentemente na Expo Dubai, lá em Dubai, e o que deu para sentir é como eu acredito que deva funcionar o metaverso muito em breve. Eu cheguei na portaria dessa grande feira, onde existem centenas de países exibindo cada um as suas qualidades como país. Eu comprei um ingresso, recebi um crachá, entrei na portaria desse local e lá eu pude visitar a Rússia, pude visitar a United Kingdom, a Arábia Saudita, a Holanda, ou seja, eu visitei todos os países com aquele mesmo crachá e com aquele mesmo ingresso. Então, eu vejo muito em breve um metaverso podendo ter essa interoperabilidade. Eu entrar no metaverso e poder visitar o Wimbus, o Zepeto, a Vakim Like, o Roblox, com a mesma camiseta, com o mesmo tênis, com o meu cachorro, se eu quiser junto, sem que eu tenha que entrar e sair cada vez comprando um ingresso ou preenchendo alguma coisa e recebendo um crachá. Então, eu acredito que a velocidade de implementação, de crescimento e de desenvolvimento do metaverso vai depender muito da velocidade com que a interoperabilidade chegue até nós. E por falar em viver um mundo e frequentar o outro, falar em habitação, há uma crescente indústria imobiliária digital. Cidades estão surgindo para acomodar todos os negócios e moradias no metaverso. E empresas construtoras e incorporadoras estão lançando a sua divisão metaverso. Você tem a Metaverse Right, você tem a Nowhere, você tem a Super World, você tem a Meta Hut, ou seja, empresas que foram criadas para vender propriedades, terrenos, casas, lojas, escritórios, como a Decentraland, como a Sandbox, e assim sucessivamente, todas elas operando, atuando, explorando a área imobiliária dentro do metaverso. Uma delas, por exemplo, é o Aplant. E nesse Aplant, eu resolvi adquirir um imóvel nesse novo mundo do metaverso chamado Aplant. eu recebi meu visto de entrada porque queria comprar a minha propriedade em Bakersfield e ficar perto de Los Angeles. Como eu moro em Alphaville, resolvi comprar uma propriedade num condomínio fechado, escolhi o melhor condomínio que eu achei dentro de Bakersfield, que é muito mais barato que Los Angeles. Lá eu comprei esse terreno azul que vocês estão vendo, que é no meio da quadra de uma rua sem saída. Lá eu construí a casa, imobiliei essa casa e agora eu alugo essa casa para um avatar de alguém que eu nem conheço. E ontem eu acabei recebendo uma oferta de alguém que quer comprar a minha casa por um valor de 3.850 UPEX ou UPX muito mais caro do que eu paguei para ter essa casa. Então, isso mostra bem o vigor dessa economia nascente. Estão surgindo agora empresas de mortgage, de financiamento imobiliário para pessoas que querem comprar propriedades no metaverso. Uma semana atrás saiu no Estadão terreno virtual no metaverso é vendido por 1,6 bilhão de reais. Então vejam que loucura e como eu falei se botar uma lona é um circo botar um muro é um hospício. Alguém está comprando por 1,6 bilhão de reais um terreno que não existe com dinheiro que existe. O que demonstra que não adianta a gente ficar discutindo se parece loucura ou não? A verdade é que isso existe e está funcionando. Singapura já começou a sua dualidade inclusiva vendendo propriedades digitais numa Singapura do metaverso onde terrenos perto do mar custam mais caro e terrenos longe do mar mais barato. A cidade Bangkok já tem a grande parte da área mais valorizada da cidade absolutamente sold out vendida integralmente. Quem quiser hoje um terreno no metaverso em Bangkok vai ter que estar numa periferia da área mais importante da cidade. Dubai já criou sua cidade no metaverso. Quem quiser comprar um apartamento que custa milhões de dólares no plano real dentro do Burj Khalifa esse edifício mais alto do mundo na verdade vai comprar por milhares de dólares uma propriedade no Burj Khalifa dentro da Dubai do metaverso. Outro assunto relevante também que nos leva a essa aceleração do metaverso é a sofisticação e a multiplicidade dos avatares porque isso está cada vez mais avançado e cada vez melhor. Ou seja, os avatares estão cada vez mais parecidos conosco a ponto de eu abrir meu iPhone mostrando a tela do meu iPhone para o avatar que foi construído para mim. O que isso traz como consequência? Muito mais identidade uma sensação de pertencimento de sense of belonging eu vou sentir que eu estou dentro daquele mundo que eu estarei me vendo naquele mundo e não o bonequinho tosco que me represente. Ora, a Unreal Engine está desenvolvendo de maneira impressionante avatares que parecem absolutamente reais. Vejam a foto dessa moça ou dessa turma toda não são fotos são avatares e quando eu crio meu avatar pela Unreal Engine que ainda custa caro mas vai custar cada vez mais barato eu vou poder decidir o que eu quero ter mais barba menos barba mais cabelo menos cabelo mais ruga menos ruga eu vou construir meu gêmeo digital do jeito que eu quiser. É aquilo que nós falamos be all you want to be e claro que quanto mais próximo da minha realidade mais identidade eu sentirei quando vê-lo dentro do metaverso. Então, metaverso é onde a sua persona física e a sua persona digital se unem numa só realidade ou seja, o que acontece numa afeta a outra e vice-versa. E claro, não podíamos falar de metaverso sem falar de NFT os chamados non-fungible tokens artes digitais sejam artes plásticas ou sonoras como música vendidas como artes físicas mas que na verdade existem apenas no mundo digital. Essa obra do Beeple por exemplo o Mike Wickerman que teve recentemente lá conosco no SXSW foi leiloada na Christie's recentemente por 69 milhões de dólares uma arte que não existe pintada numa tela ou em alguma peça física e sim apenas no plano digital. Então o NFT é um novo mercado que está evoluindo de maneira acelerada. Artes como essas que são vendidas por milhares ou milhões de dólares estão sendo adquiridas e através do blockchain garantidas a sua autenticidade para que pessoas possam posteriormente explorá-las e claro isso traz uma indústria imensa de vendedores de arte empresas que se especializam em venda em comercialização de NFT como a No Origin como a OpenSea como a Super Hair como a Pixel Chain e assim por diante a Maker's Place a Ofa a Media ou seja uma infinidade de empresas que negociam arte digital através dos NFTs e junto com o NFT evidentemente as criptomoedas ganham relevância no metaverso explicando em parte a valorização a fama o hype que ganharam porque tudo que é comercializado dentro do metaverso é através de criptomoedas e essa tendência no metaverso ela está chegando a lugares que eu não imaginei que chegaria tão cedo por exemplo na intimidade com a evolução do cybersex ou seja vestes hápticas vão completar a experiência onde nós podemos ter uma relação sexual e todas as sensações de uma relação sexual com outra pessoa que está a milhares de quilômetros de distância graças a essas roupas hápticas que estão sendo oferecidas já estão surgindo grupos como o grupo do Cyberlove ou do Sextech que estão se reunindo para estudarem analisarem e aproveitarem desse sexo virtual então o que fica claro para nós a pandemia estimulou demais o sexo seguro à distância e a tecnologia está acelerando ainda mais isso e o metaverso está absorvendo essa tendência para dentro dele então quando até o sexo já seguiu nesse caminho de ir para o metaverso é porque de certa maneira o resto já foi quais são as características essenciais do metaverso então primeiro é um local permanente é um local síncrono é um local onde tudo está acontecendo o tempo inteiro um local de contínua e perpétua existência segunda característica ele é reativo se eu estou andando na rua e alguém estende a mão para me cumprimentar eu tenho que cumprimentar ele e estender a mão para ele ou seja não é um local onde eu sou espectador eu sou protagonista dentro do metaverso e quem entra lá tem que entender que é algo que exige reação imediata quando alguma coisa acontece terceiro está começando a ser ainda muito no início interoperável experiências propriedades identidades precisam ser navegáveis em todas as plataformas quarto tem que ser criativo pessoas estão entendendo que podem ser o que quiser ser estão criando negócios oportunidades estudando dentro do metaverso trabalhando lá dentro ou seja toda a criatividade humana vai ser aplicada agora dentro do metaverso e quinto e último é um local social um local para a gente conhecer pessoas estreitar relações criar novas comunidades e assim por diante então acho importante dizer a vocês que essas cinco características permanência reatividade interoperabilidade criatividade sociabilidade são as coisas mais relevantes as características mais essenciais do metaverso numa iniciativa recente a Accenture criou o N-Floar ou seja um espaço no metaverso um escritório da Accenture que pode ser usado pelos 500 mil colaboradores que ela tem no mundo inteiro lá eles vão poder se encontrar de maneira rotineira trabalhando lá dentro como se fosse um gigantesco co-working gerando oportunidade inédita de engajamento e de interação então esse é o N-Floar um local que você vai entrar passando seu crachá na portaria e lá dentro você vai reservar uma sala para fazer apresentação para um cliente vai encontrar com outros colegas de trabalho trocar ideias vai trabalhar operar lá dentro dentro das áreas de co-working exatamente como a gente faz hoje no escritório físico só que aí 500 mil pessoas do mundo inteiro operando e trabalhando juntos no mesmo espaço a Horizon o projeto do Facebook também está indo nessa direção onde cada um de nós vai criar o avatar e vai participar de uma reunião todos juntos dentro de uma sala virtual não mais com aquela sensação das telinhas que continuarão existindo por um tempo porque pessoas que não tem o seu avatar ou não tem esse programa vão continuar interagindo com outras pessoas que estão não fisicamente mas digitalmente numa sala vendo as outras pessoas naquela tela como a gente faz hoje através das nossas reuniões em Zoom e etc então não vai haver um dia uma data uma clara separação entre antes e depois do metaverso vai ser um processo contínuo e sem demarcação e quando a gente perceber já estamos todos no metaverso em termos de tendências que aceleram o metaverso primeira tendência é a experiência em redes sociais ou seja nós já acostumamos a população a simular comportamento já foi algo absorvido pela sociedade segundo a evolução tecnológica o 5G chegando vai diminuir a latência vai ter a possibilidade de gerar avatares cada vez mais reais então tudo isto é possível graças à evolução tecnológica terceiro efeito pandemia que nos ensinou foi um grande teste drive global ensinou a todo mundo que dá para estar próximo apesar de distante quarto a expansão das criptomoedas existem dezenas de milhares de criptomoedas e esse processo não vai parar aqui outra tendência que acelera o metaverso é a pressão social por inclusão de alguma maneira a obsessão por uma sociedade cada vez mais inclusiva diversa está ajudando a acelerar esse processo de um mundo onde todo mundo pode ser o que quiser e último a redução da pegada de carbono porque um produto incorpóreo um produto que não existe na sua fabricação na sua elaboração não gasta praticamente nenhuma emissão de carbono portanto produção abundante sem efeitos poluidores e aí vem a pergunta o que a gente pode fazer hoje no metaverso e daqui pra frente tudo que a gente faz no mundo real nós podemos por exemplo fazer publicidade no metaverso eu posso ter a minha marca publicitada e divulgada no metaverso desde um elevador no metaverso onde eu ponho uma eletromídia lá dentro até cartazes billboards produtos que eu exibo dentro dos bares ou dentro dos nightclubs exatamente o que a gente faz hoje em termos de propaganda no mundo real vamos poder fazer no metaverso podemos realizar eventos dentro do metaverso ou simplesmente patrocinar eventos que já existem então eu posso tanto produzir um grande festival lá dentro e cobrar ingresso e ganhar dinheiro com isso como também posso patrocinar um festival que já existe e com isso ganhar relevância com a minha marca eu posso comercializar produtos eu posso dentro do metaverso abrir uma loja e vender produtos produtos incorpóreos para que avatares usem ou produtos físicos que depois serão entregues na casa da pessoa fisicamente e não apenas dentro do metaverso eu posso trabalhar remotamente nós hoje fazemos isso em casa só que ainda com uma sensação um pouco de distância em função de falar com os outros via telinha imagina que a gente vai poder ter um grande co-working global sendo que na verdade cada um está na sua casa mas como avatar estaremos todos juntos trabalhando no mesmo local eu posso ter gamificação para melhorar a performance dos meus colaboradores entretenimento e gamificação profissional são possibilidades do metaverso eu posso ter serviço de consultoria dos mais variados pode ter uma agência de propaganda no metaverso que ajuda anunciantes a fazer propaganda dentro desse novo mundo eu posso ter empresas jurídicas que vão ajudar nos meus aspectos legais ou jurídicos dentro do metaverso eu posso ter arquitetos que vão me ajudar a mobiliar decorar meu escritório ou minha casa dentro do metaverso eu posso vender hardware joysticks óculos imersivos vestes ápticas eu posso ter um monte de produtos feitos para o metaverso que serão vendidos nesse local eu posso treinar pessoas nos meus produtos nos meus serviços nos meus negócios e tem muita empresa muito distante do metaverso por exemplo a área de agricultura e nesse momento tem gente sendo treinada em colheitadeiras como se fosse um simulador de voo tentando então identificar treinar a pessoa com os equipamentos daquela colheitadeira mas também analisar a produtividade daquela pessoa por acre agriculturável eu posso entrar e aí um gigantesco imenso mundo de educação e cultura escolas cursos faculdades summits tudo pode acontecer dentro do metaverso e por que não pesquisa e avaliação de mercado sem custo sem emissão de carbono rápido fácil como fez a Aglet aquela empresa de tênis que eu mostrei a vocês então segundo a Gartner que é uma das grandes empresas de pesquisa do universo digital nós estamos nesse momento numa fase emergente do metaverso que vai até meados de 2025 depois lá começa a fase avançada segundo esta empresa do metaverso e finalmente em 2030 entrando de acordo com essa expectativa da Gartner no metaverso já considerado mercado maduro então o metaverso é um espaço síncrono e permanente sem limite para o número de usuários simultâneos tem uma economia vigorosa já e vai crescer ainda mais está em pleno funcionamento com conteúdo e experiências criadas por uma imensidão de colaboradores a ponto de ter meninos de 12 anos ficando milionários dentro do Roblox criando jogos e vendendo esses jogos lá dentro dessa plataforma pode ser considerado no fundo a internet 3.0 a evolução da internet e claro que em momentos como esse a recompensa de uma empresa pioneira vai acontecer de novo como aconteceu na internet 1.0 com o Google e com a Amazon a gente quando é pioneiro paga o preço do pioneirismo mas também recebe o prêmio por ter sido pioneiro por isso a minha sugestão a todos que estão nos ouvindo é vamos ficar atentos a esse fenômeno ainda é cedo para dizer quanto dinheiro nós vamos ganhar e em que momento eu acho que nós devemos é entender essa tendência prestar atenção nela estudar e se possível ir já testando nossa presença nesse novo mundo para sermos protagonistas dessa nova era então o metaverso é uma nova fase do mundo na qual cada um de nós será muito mais do que nós sempre fomos e eu acho importante frisar que o metaverso não vai ser o mundo de todos nem o mundo de qualquer um o metaverso vai ser o mundo de cada um cada um de nós terá o seu metaverso vai frequentar o metaverso de maneira distinta e por isso o big data resultante do metaverso é algo priceless é algo que realmente não tem preço nós vamos ter que entender que há uma individualização do mundo atualmente e que sem dúvida o metaverso vai agudizar ainda mais esse fenômeno então o metaverso exige de nós uma nova lente que a gente coloque na câmera da nossa realidade e eu me lembro que há 20 anos atrás eu encontrava com amigos e quando eles me perguntavam alguma coisa sobre a internet eu dizia quando eu chegar em casa à noite eu vou entrar na internet essa é uma frase que a gente não usa mais porque nós estamos na internet o tempo inteiro pois bem essa frase que eu falava 20 anos atrás agora finalmente vai ser verdade todos nós estaremos entrando na internet ou no metaverso com cabeça corpo e alma por quê? porque esse é um novo mundo que está se abrindo para todos nós como diz o Mark Twain nós não devemos sonhar uma vida nós agora podemos viver um sonho e o metaverso talvez seja a forma disso acontecer por tudo isso bem-vindos ao metaverso aparentemente tudo indica que é lá que nós iremos passar uma boa parte das nossas vidas e sem dúvida alguma esse é um é o tipo de movimento de fenômeno que merece atenção nossa porque tem uma grande chance de ser muito relevante para as nossas vidas e para os nossos negócios e para os nossos próximos e para os nossos próximos e para as nossas vidas e para as nossas vidas